Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim fazer um sabonete maravilhoso aqui no meu canal Dicas da Vida, que é um canal, nosso canal né gente, porque é para todos vocês que merecem um canal Que tem a variedade de dicas maravilhosas, receitinhas poderosas também para vocês, tá? Gente, hoje a gente vai fazer um sabonete íntimo de barba timão em barra, tá? A gente vai usar, ó, essas barrinhas glicerinadas assim compradas, tá? A gente vai usar dessa barra glicerinada que a gente compra assim, gente, no quilo, tá? Ó, um pacotão assim que vocês acham no Mercado Livre, tá? Tem de várias marcas, nós vamos usar 200 gramas de base já derretida, tá? Nessa receitinha aqui Aqui, gente, é o extrato que eu ensinei para vocês aí no canal, que eu vou deixar o link aí abaixo, tá? Que é o extrato de barba timão que a gente fez caseirinho, tá? Para a gente fazer um sabonete íntimo de barba timão e hortelã pimenta que a gente vai colocar também nessa receitinha, tá? Aqui, gente, eu vou colocar três colheres de chá desse extrato, tá? Que a gente fez caseiro, mas pode ser o comprado também Esse é de barba timão, tá? Ó, gente, é um sabonete que é ótimo para a flora vaginal, tá? E ajuda, gente, nesses processos, às vezes a pessoa está com candidíase, tá? É ótimo para quem tem candidíase, tá? Eu derreti a minha base, gente, lá no fogo, em banho-maria, tá? Com uma panela esmaltada ou panela de inox, tá bom? Aqui no nosso sabonete a gente também vai colocar o extrato, tá? Também glicerinado Esse aqui, gente, a gente vai colocar uma tampinha de extrato de aveia, tá? Que também vai ajudar na hidratação, tá bom? Deixa eu só fechar aqui para não vazar, que está vazando um pouquinho aqui É o extrato glicerinado, tá? Esse é compradinho, tá? Que eu comprei no Império do Banho Agora, gente, a gente vai colocar aqui, ó Dez gotas de óleo de hortelã-pimenta, tá? Esse óleo, gente, é o óleo essencial, tá? Que é para dar uma refrescância na hora que você vai usar o seu sabonete, tá, Leandro, tá? Que fica maravilhoso Olha Aqui, gente, eu também tenho 20 ml de lauril ou shampoo neutro Gente, para dar maior espuma aqui no nosso sabonete, tá bom? E agora, opcional Você pode colocar um corante, tá? Eu vou colocar um corante verde Aqui, comestível, tá? Mas tem, gente, o corante que é próprio para sabonete e shampoo, tá? O meio é comestível e que não interfere em nada no nosso sabonete também Agora, ó A gente vai colocar em forminhas, tá? De silicone ou essas para doce encontradas em casas especializadas, tá? Eu vou fazer um de cada para vocês verem como fica legal Olha, gente, aqui deu dois sabonetes, tá? Com 200 gramas da nossa barrinha, tá? Dois sabonetes, mas é bem grande, tá? Depois que eu desenformar eles, vocês vão ver que é dois sabonetes bem grandes Esse aqui, gente, o que ajuda? Ajuda na candidíase esse sabonete É um sabonete refrescante para a parte íntima, tá? Essa base é super segura Você não tem problema de usar ela Porque ela é comprada e garantida É uma base discerinada, tá? Olha É uma base de sabonete discerinada Que você encontra fácil no Mercado Livre, tá? É muito maravilhosa essa base Adoro trabalhar com ela Então, agora é só esperar o nosso sabonete secar Com a nossa receitinha maravilhosa hoje Que a gente usou até um extrato caseiro hoje Que a gente fez, né? De barba timão Que serve, gente, para corrimento, para candidíase Para limpar a flora vaginal É simplesmente maravilhoso É um sabonete íntimo, tá? E você também pode usar no corpo também, tá? Então, eu vou esperar ele secar E depois venho mostrar para vocês O sabonete maravilhoso que vai ficar hoje A nossa receitinha aqui De nosso sabonete de barba timão E pimenta E hortelã pimenta, tá? Para vocês hoje Gente, os sabonetes ficaram prontos, ó Eu desenformei aquela maravilha Que eu mostrei para vocês, olha Tá? Ó Olha, gente, como eu falo que ele é bem grande Olha a minha mão E olha o tamanho dele A altura dele, ó Por isso que eu falo É um sabonete de 100 gramas, tá? Ele é bem grande Um sabonete bem legal Que você pode fazer com qualquer forminha Até forminha de iogurte Que eu faço, às vezes, aqui no canal Tem, tá? Com uma receitinha aí que eu fiz Com a forminha de iogurte Aqui É a de silicone, tá? Vou tirar aqui para vocês verem Que a de silicone é muito bonita também Fica mais profissional, né? O sabonete Ó Porque a silicone Tem várias no mercado, né, gente? Que vocês possam comprar Vai ser muito boa O sabonete seca muito rápido Também pode silicone, tá? Então, tá aqui, ó O nosso sabonete Ficou lindo, olha, gente Tá? Olha que lindo Um sabonete de barbatimão Com hortelã pimenta Que é para dar uma refrescância, tá? Eu coloquei extrato de aveia também Para dar a nossa hidratação, né, gente? Na pele Que fica super legal, tá? Para batimão, gente É para candidias É ajuda no processo anti-inflamatório, tá? Grávidas não podem usar, tá, gente? Porque é um sabonete mesmo Que é só para Quem não está grávida, né? Então, a gente pode usar à vontade, tá? Quem não está grávida, tá bom? Olha, gente Que lindo, ó Bem altamos esse sabonete, olha Tá? Muito lindo Essa é a minha receita Que eu deixo para vocês A dica que eu deixo para vocês hoje Fazer um sabonete super natural, tá? É muito bom para pele Muito bom para quem está com coceira, né, gente? Candidias, como eu falei para vocês Pode usar no corpo também Porque tem extrato de aveia É um sabonete refrescante, como eu falei, tá? Então, essa é a minha dica que eu deixo para vocês Maravilhosa De um sabonete poderoso Com o extrato que a gente fez aí caseiro, tá, gente? Mas vocês podem também usar o extrato comprado, tá bom? Já está caindo aqui E vocês podem usar o extrato comprado também, tá? Que é a mesma coisa, tá bom? Essa é a minha dica que eu deixo para vocês Se vocês gostaram, deixa um like Se inscreva no nosso canal Tá bom, gente? Que eu volto Trazendo mais coisinha fácil e maravilhosa para vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau